Isso aí é um sonho realizado, né? Agradecer a Deus por proporcionar isso aí pra nós. É um piso modular, tá? Usado hoje, nível mundial ele é. E poucos municípios do Mato Grosso têm isso aí. Eu lembro bem que Sorriso, Sinop, parece que tem eles, mas são poucos municípios que tem. E Alto Garças, conseguimos instalar ele agora essa semana, né? Com o apoio muito grande aí do prefeito, da vice-prefeita Angelita, então o Claudinei, era um sonho dele também isso aqui. Tá aí, pra população usar mais uma coisa de qualidade no esporte de Alto Garças. Já temos esse aqui, já fizemos o Campus Society, né? Que vocês viram lá o Sintético, então assim, estamos melhorando muito a estrutura de esporte pra Alto Garças. E sem contar que o esporte, né, secretário, é uma das válvulas de escape melhores na administração, porque investindo no esporte, economizamos na saúde do nosso município. Sim, quem pratica esporte hoje vai ter uma vida saudável, né? Claro, algum probleminha pode acontecer, mas é muito mais saudável, né? Nós temos aqui hoje, como você falou, o esporte, temos ciclismo, temos motocross, temos todos os tipos de esporte de Alto Garças hoje, se destacando aí no nível de Mato Grosso aí hoje. E inovando também agora, que há também atletas que estão correndo pelo nosso município. Foi feito com o atletismo agora, né? Já estão levando os meninos pra fora pra competir, e cada dia melhorando mais, né? Bom, vamos falar agora, voltar a falar da quadra, secretário. Esta quadra aqui, instalada no ginásio de esportes, requer um pouco mais de cuidado dos usuários, né? Então, ajudar, cuidar, preservar também é importante. Sim, isso aí é o ponto crucial nosso, isso aí. Ela terminou ontem, né? Ela precisa ficar curando três dias, porque esse piso dela é um piso que trabalha. Ele é um piso que quando esfria, ele encolhe, quando esquenta, ele se delata um pouquinho. Por isso, alguém vai ver aqui no ginásio, que não está encolhado na parede, porque esse pedacinho é onde ele vai trabalhar. E esse piso aqui, ele não pode pisar na terra e pisar dentro dele. A gente pede, por favor, que ajude a cuidar, que ajude a zelar, que isso aí é uma coisa que poucos municípios têm. Chuteira só sai, nem pensar aqui dentro dele. Então, é um tênis, tá? É um tênis pra vir aqui. Limpa os pés de entrar. Se tiver rei de terra, vai lá na torneira, lava. Pra que possa zelar, que podemos ter um piso pra muito tempo aqui em Alto Garças, desse aqui.